A TUTU FILMES ORGULHOSAMENTE APRESENTA TUTU E O PÉ DE FEIJÃO Versão Brasileira Fox Monkey Outra versão, versão brasileira Ardynes Outra versão, versão brasileira Leão e Pássaro e Gato Oxi, Leão, Pássaro e Gato? Uma distribuição MCA Oi pessoal, hoje é aqui, eu tô na minha casa E hoje eu plantei o feijão E eu vou colher ele, jogar o feijão comigo Você vai colher o feijão? Vou colher Aqui fora O que é isso, TUTU? Feijão Feijão? Quem plantou esse feijão aqui? Eu Você que plantou? Uhum Como que você plantou? Fala aqui pra galera Eu coloquei, primeiro eu coloquei embaixo da terra Aí eu coloquei um monte de pedra de cima Aí ele começou a nascer alguns dias atrás E hoje eu vou comer, vamos lá Mas peraí, esse feijão você vai mostrar pra quem depois? Pra minha professora Vai mostrar pra sua professora? Então vamos abrir agora? É um trabalho isso? Uhum Entendi, deixa eu ver, deixa eu filmar aqui pra ver quantos feijões tem Cadê? Mostra Ó, tem um aqui, outro aqui e um... Cadê? Aqui Tá, você vai colher esse feijão, você vai fazer o que? Olha aqui Vou fazer o que? O que você vai fazer com esse feijão? Eu vou colher, sabe o que eu vou fazer depois? Vou cozinhar Vai cozinhar? Hum, quero só ver Então vamos lá então Não, peraí, tem que puxar essa partezinha aqui Sabe o que você faz? Peraí, deixa eu pausar aqui Então vamos lá, Tutu, você vai arrancar então? Vou Aí Ai Ai Uhum Tutu, deixa eu ver, mostra aqui Olha Olha isso Não, não, calma, não abre ainda não Vamos ver, vamos juntar todos eles Aqui Vamos pegar mais Você não trouxe uma vasilha pra gente pôr o feijão? Eu vou pegar uma deles Tá difícil? Tá Dá meu ajudinho aqui Vamos dar um ajudinho aqui Vou pegar o outro Pronto, tá aqui Cadê o outro? Ai Eita, tinha que ser um pé de feijão, né? Nossa Eu vou pegar uma vasilha Não, tem mais aqui, eu acho que dá pra arrancar aqui Esse aqui, ó Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, onde? Tem mais feijão? Aqui, ó Uhum Esse aqui, ó Mas ainda não nasceu esse Então pode arrancar esse aí também Pra gente ver como que a gente vai fazer A gente vai fazer uma feijoada? É Pronto Muito bem, então agora junta aqui eles e mostra aqui na câmera Eu vou lá pegar uma vasilha Não, peraí aqui, mostra aqui, mostra aqui, ó Olha, gente É um, dois, três, quatro Quatro feijões O que que você vai fazer com ele agora? Agora eu vou tirar os feijões direitos Eu vou pegar uma vasilha primeiro E depois tirar eles e colocar na vasilha E o que que a gente vai fazer com ele depois? O Zé está abrindo o portão O que que a gente vai fazer com ele depois? Cozinhar Cozinhar? Uhum Então vamos lá, então Abrir primeiro? É isso aí Estamos aqui então, Tutu E aí, agora? O que que vai acontecer? Eu peguei um prato Agora a gente vai arrancar Vamos lá Um, dois, primeiro A gente vai procurar o buracinho O que que você vai fazer agora? Agora eu vou arrancar Olha que feijão Que legal, ó Deixa eu ver Mostra aqui Olha esse feijão Põe no prato pra gente ver Isso aí faz parte do que, Tutu? É uma experiência que você fez? É uma experiência Manda um alô pra sua prof aí Olá, prof Não é? Eu vou fazer um vídeo aqui Fala, fala o que você está fazendo Olha esse feijão, Tutu Eu tenho dois abertos Quer dizer, só tem um aberto Você já tirou o feijão daqui de dentro? Aqui dentro tem o feijão, então? É isso? É Hum Então quer dizer que você pegou um feijão Plantou Isso Agora ele cresceu Você colheu ele E você vai fazer o que depois? Ah, depois eu vou colher o... Sabe? Fazer a minha comida Vai cozinhar esse feijão? Vou Hum, vai ficar uma delícia, hein? Deixa eu ver esse feijão? Deixa eu ver Olha, é um grandão, hein? Uhum Muito bom, Tutu Vamos ver o resto Vamos ver Tem mais? Tem mais Tem mais aqui, olha Isso aqui é pra você ensinar a galera a plantar, né? Se a gente quiser colher, a gente tem que... Que... Plantar Plantar, né? É A gente só colhe aquilo que a gente planta Muito bem Ó, pai, quanto? Vamos ver quantos feijões? Quanto Nossa, Tutu Tem mais aqui, olha Tem mais um, né? É Agora eu só vou abrir aqui Aí Agora eu tô tirando Que legal Olha Deu tudo isso de feijões? Viu? Vamos contar quantos feijões tem? Você conta? Vamos Pra gente fazer a nossa janta? Conta Dois Conta assim, ó Puxando pra cá, assim, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezoito feijões Dezoito feijões, Tutu? Quanto tempo demorou pra nascer esses feijões? Muito tempo Muito tempo? Mais de um mês? Que legal, né, Tutu? E agora a gente vai fazer o que com esses feijões? Agora, gente, vai... Sabe o que fazer? Hã? A gente vai pegar uma panela Hã? Depois colocar o feijão tudo dentro Pra cozinhar? Hã? E depois? Depois a gente vai pegar uma linguiça Colocar dentro dali A gente vai fazer, sabe o que é? Depois? Hã? A gente vai... A gente vai cozinhar linguiça com feijão Aí depois a gente pega o negócio pra fazer a feijoada E a gente faz uma feijoada Muito bom, então Então... E aí, Tutu? Aqui está o escurso Que escurso? A água... Aqui, ó A água pra gente lavar o feijão A panela de pressão é pra gente cozinhar E esse é o fogo É? É Como eu sou criança, então eu posso mexer com o fogo Você vai mexer, né? Ah, então eu que vou pôr o feijão pra cozinhar, né? É, então eu vou pôr os feijões aqui dentro, tá? Muito bem, Tutu Então a gente vai cozinhar o feijão O feijão não, os feijões Quantos mesmo? Dezoito Dezoito feijões que você plantou, né? É Então agora a gente vai preparar Só lembrando que quem é criança não pode mexer com... Um fogo Muito bem, Tutu Vamos colocar agora? Então eu vou ajudar Então vamos lá Então o Tutu vai colocar o feijão na panela Quantos feijões mesmo, Tutu? Dezoito Dezoito feijões A gente vai usar uma panela gigante pra cozinhar Dezoito feijões, né? Dezoito feijões é pouco, ó Vamos ver como ficou? Uau A gente vai cozinhar esses feijões e depois? Não sei, eu acho que depois a gente vai comer Vai comer, né? Beleza Agora não, primeiro a gente tem que lavar Beleza, então vamos lavar Tutu, então agora tá na hora de você lavar o feijão, certo? Certo Então vamos lá Vamos tirar a panela de pressão Você já colocou dentro da panela Não, agora você vai colocar a água na panela pra lavar, não é isso? Aham Muito bem Opa Eita E pronto Deixa eu ver Olha Você já lavou os feijões? Já tá lavado Já está lavado? Já Muito bem, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o negócio aqui O fogo O copo e o prato vai ficar aqui Agora a gente vai pegar a panela Vem comigo Vem comigo Então agora vai entrar a vez do Papai Então vamos lá, Tutu Agora você se afasta Que agora a gente vai mexer com o fogo Então eu vou acender o fogo, beleza? Deixa eu abrir aqui pra você Pronto, Tutu Ó Já coloquei ele no fogo E agora nós vamos cozinhar os nossos 18 Feijões Feijões Daqui a pouco a gente volta quando ele estiver pronto, certo? Tá Tutu E agora? O que aconteceu com os feijões? Eles são olhando ali na panela de pressão cozinhando Isso, o papai pôs pra cozinhar, né? Muito bem Agora a gente vai esperar o tempo da panela ferver Cozinhar E depois a gente vai fazer o que? É... Comer Então daqui a gente volta, né Tutu Não esqueça do like depois Depois a gente volta, tá? Tchau Gente Oi gente, nós voltamos E tá fervendo É, tá fervendo? E agora será que vai sair esse feijão? Não sei, deu comigo Então gente, já terminou o tempo de cozimento Agora eu vou abrir a panela de pressão Porque o Arthur é criança, ele não pode mexer com panela nem com fogo E está aqui o nosso feijão de hoje Hummm E agora vamos levar para o Tutu O responsável dessa arte aqui é o Tutu Tutu Feijões Esse feijão tem que dar pra você Pra mamãe E... Pra você Isso, muito bem Cuidado Cuidado, você pode... Pera aí, deixa eu ver Ah, não tá quente não Cuidado, tá? Mas afasta um pouquinho, tá bom? Tá bom Então Tutu Então Tutu, agora aqui, ó O feijão já está cozido E agora a gente vai temperar ele com, né? Com sal Com temperinho gostosinho Pra gente jantar ele de noite, tá certo? Certo Eu peguei sal, 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 sal Você pegou sal? Não, não, calma Não é assim não Agora a gente vai temperar os seus 18 feijões, tá? Temperar como? Temperar na panela Pra ficar gostosinho Beleza? Então, vamos lá temperar agora, né Tutu? Tutu Quero Já preparamos aqui os temperos Não estamos fazendo propaganda, né Tutu? Isso aqui é o que a gente achou aqui Então agora a gente vai temperar o feijão, certo? Certo A gente vai temperar o feijão com o que mesmo, Tutu? Alho, cebola em pó E sazão Sazão, muito bem E aqui também a gente tem alho em pó e cebola em pó Muito bem, né Tutu? É difícil Agora a gente vai E um alho Isso Como é que vai mexer com o fogo? Então quem vai fazer isso é o? Também esse é com o fogo? Quem vai ter que temperar no fogo? Papai Isso Então vamos lá? Vamos lá então agora dando continuidade ao feijão do Tudes Vamos despejá-los aqui na vasilha E não caiu, Tutu Peraí que eu vou ter que derramar ele aqui Então está aqui É Os 18 feijões que o Tutu plantou Tutu Tutu, quantos feijões você plantou mesmo? 18 18 não, né? Você plantou? 18 Não foi 18? Quantos feijões você plantou? Foi 8 1 e 18 1 e 18? Você plantou 1 feijão, né? É E aí agora a gente vai A gente vai colher aquilo que a gente plantou, tá certo? É Vamos colher? 7 e 18 Foi 8 É Na Bíblia fala que tudo tem um tempo certo, né Tutu? Tem um tempo de plantar Tem um tempo de colher O tempo, né? De temperar agora, né? E o tempo de comer, né Tutu? Então está aqui o feijão do Tutu Já está cozido Eu já coloquei o alho aqui Agora vamos dar uma dourada no alho Né Tutu? Aham E vamos temperar ele Tutu, já está começando a dourar o alho, hein? Para a gente temperar o feijão, ó Lembrando 18 caroços de feijão Né Tibas? É E aqui já está subindo o cheirinho Gostosinho, né Tutu? Uhum Vamos lá Essa parte o Tutu não pode fazer, né gente? É Ó gente Um coração Agora vamos colocar o feijão aqui Para temperar Atenção Tem que fazer Agora é só colocar o resto dos negócios Agora é só colocar os temperos, né Tutu? É Deixa que o papai coloca, tá bom? Posso colocar só um esse? Ai Eu não posso colocar um esse? Espera aí Vamos lá Tutu Deixa o papai colocar se não é perigoso para você Deixa eu colocar um Os Esse feijão Eita Será que vai ficar gostoso Tutu? Não sei Será? Será que as pessoas vão querer o nosso feijão? Não sei Nossa Nossa hein Tutu Nossa Tutu Só falta um Uma pitadinha de sal É Uma pitadinha de sal Bem pouquinho E tem que ser uma pitadinha também Calma Espera aí E um pouquinho de nada de sazão Pronto Agora Calma Tutu Afasta-se Calma Agora é só deixar Agora é só deixar ele Dar uma fervida É E aí a nossa janta já vai estar pronta Né Tutu? Uhum Tutu O que você está achando do seu feijão? Não sei Não sabe? Deixa eu Me mostra Espera aí Vamos lá Oi gente Aqui a gente já Tem os alimentos Sazão Né? Tutu Ó Deixa eu te falar uma coisa Agora manda um recado Um recado para a sua prof Sim Que esse daqui Esse feijão Um dia você pegou um feijão E você plantou ele Não foi? Foi Agora manda um recado para a sua prof Ô prof Sabia que eu plantei um feijão Peguei ele da minha mãe Aí plantei Pontei Isso foi só um fala pra prof que essa é a experiência que é a sua lição de casa, né Tuts? É. Fala aí pra ela. Tem um sazão aqui, ó. Enquanto esse coronga vírus não passa, a gente fez essa arte em casa, né Tuts? Uhum. Esse é um trabalho, né? Uhum. Então tá bom, agora vamos esperar nosso feijão cozinhar, né? Tchau. Ó, o feijão já está pronto aqui. E aí, Tuts? O que você está achando desse feijão, olha? Tá bom. Então o feijão já está pronto, agora a gente vai guardar, quando chegar a hora do jantar a gente vai comer ele, né Tuts? Então tudo bem? Olha aqui como ficou bonito. Uhum. Agora é só a gente... Então até de noite. Tuts! Adivinha agora. O quê? Chegou a hora, hein? Chegou a hora de fazer o quê? O beijo! De? Do feijão! Chegou a hora de comer o seu feijão! Né Tuts? Uau! Pessoal, sabia que eu vou tomar o caldinho do feijão porque eu não posso comer feijão? Feijão! Tutu, você fez todo esse trabalho e agora você fala que você não pode comer feijão, né Tuts? Sim! Mas é verdade, né Tuts? Você tem o quê? A energia! Ah, você tem a energia ao feijão, por isso que você só vai começar o caldinho, né? É a caldinha! Então, Tutu, já preparamos o prato do Tutu Tuts, da mamãe e do papai, certo? Quem vai ter de mistura hoje? A mistura vai ser o seu feijão. Quantos feijões mesmo? Dezoito! Dezoito! Aqui está o feijão do Tuts. Chegou a hora da nossa janta, né Tuts? Eu não queria arroz. Não queria o arroz. Você não queria o arroz? Não, eu só queria o feijinho. Tá bom. Então vamos lá, agora vamos comer o feijão do Tuts. Olha que feijão bonito! Então eu vou pôr um pouquinho de feijão pra mamãe. Quer mamãe? Ô papai, eu não quero, eu não quero o arroz. Tá bom. Agora eu vou pôr um pouquinho de feijão pro papis. Pra mim? Um pouquinho pro papis. Você quer mais ou mamãe? Não. Ih, Tutu, ninguém quer comer seu feijão? Não. E agora é o caldinho do Tuts, tá? Atenção. Então vamos lá, Tutu, agora eu vou pôr o caldinho. De tudo isso, de todo esse trabalho, você vai comer só o caldinho, Tuts? Espera aí, deixa eu segurar aqui. Opa. Prato do papis, é o que tem mais, feijão. O caldinho do Tutu. Hum, que delicioso, né, Tutu? Que delicioso! O que que foi, Tutu? E o vídeo tava travando, vamos lá. Então agora chegou a hora de comer o feijão do Tutu. Por que que você tá separando aí, Tutu? Que sim. Que que é isso? O alho. É o alho? Você não gosta do alho? Você não vai comer o feijão? Eu vou comer o salmado. Então tá. Então, Tutu, agora... Só não vai comer o feijão quem tá assistindo o vídeo, né? Mamãe vai comer? Não. Eu não. Tô comendo. Então, Tutu, agora a gente vai ficar por aqui, né? A gente vai encerrar. E vamos experimentar esse feijão do Tutu? Não. Vamos experimentar, deixa eu ver se tá bom. Vamos ver. Hummm. Muito bom. Cê vai experimentar? Feijão do Tutu, ó. Hummm. É isso aí, Tutu. Cê já deixou a receita, então, pro pessoal? Como comer o feijão? Como plantar, né? E agora? A gente vai encerrar um vídeo, né, Tutu? Agora manda o recado pra sua prof. Se você gostou do vídeo, também todo mundo vai deixar o like até o ver. Então, tchau. Tchau. Dê like e o sininho. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo, né, Tutu? Você vai plantar o que agora? Agora eu vou dormir. Pode dormir? Hummm. Então, tá bom. É isso aí, né? Hummm. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. E te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra.